E esta é a hora de você apostar E esta é a hora de você acreditar Ele vive dentro de você É só você reconhecer E esta é a hora de você apostar E esta é a hora de você acreditar Ele vive dentro de você É só você reconhecer Quanta ganância, quanto preconceito Quanta falha, quanto desrespeito Muita religião aí no mundo tem Não tenho nada a ver com a vida de ninguém Jesus é um só, ele é o nosso rei Como eu já falei, ele é a lei Se liga irmão no que está acontecendo Não feche os seus olhos, acredite no livramento Eu ouvirei de guerra, rumores de guerra Nação contra nação, destruindo a nossa terra Não se preocupe, é necessário que aconteça Então ore para que a sua fé cresça Quanto mais você se aproximar Grandes serão a chance de você se salvar Orar em secreto e fazer jejum Oração por todos e por nosso mundo E esta é a hora de você apostar E esta é a hora de você acreditar Ele vive dentro de você É só você reconhecer E esta é a hora de você apostar E esta é a hora de você acreditar Ele vive dentro de você É só você reconhecer E o ser humano que pensa em si próprio Que guarda mágoas é o puro ódio Está na hora de você irmão recompensar Está na hora de você recomeçar Não precisa ser crente para entender a situação E no final vão virar perseguição Muitos falsos se levantarão Trazendo a maldade e a enganação Por isso finge irmão fique esperto Tente melhorar, tente ser o correto Aqui no mundão eu sei que é difícil Muitos passam fome e vivem no sacrifício Mas está na hora de você mudar Está chegando a hora de você se ajoelhar Orar em secreto e fazer jejum Orar pela nação e pelo nosso mundo E esta é a hora de você apostar E esta é a hora de você acreditar Ele vive dentro de você É só você reconhecer E esta é a hora de você apostar E esta é a hora de você acreditar Ele vive dentro de você É só você reconhecer Ele vive dentro de você Basta você querer Ele é o nosso rei Ele é o nosso rei Está prestes a voltar Prestes a voltar E esta é a hora de você apostar E esta é a hora de você acreditar Ele vive dentro de você É só você reconhecer E esta é a hora de você apostar